Tudo bem? Meu nome é Bárbara. Você quer conversar? Desculpa. Tudo bem. Você não precisa conversar. Eu tava te saindo já do aplicativo, enfim. Não, na verdade, eu quero sim. Eu só não sei como. E é difícil? Acho que eu amo. Foi difícil. Nossa. Eu sei bem. Eu me sinto assim também. Sei lá, parece que as pessoas, o mundo, toda essa tecnologia... Ninguém tá muito afim de ajudar, de deixar mais fácil. É exatamente isso. Depois que tudo isso aconteceu, eu acabei ficando preso aqui em casa e... Às vezes é difícil lidar com o vazio. Desculpa, eu não sei o que falar. Eu sei. Só que é assustador. Mas quer saber? Quem falou que você tem que falar alguma coisa? Entendeu? As regras estão aí pra gente subverter. Então vamos subverter as regras. Claramente, eu coloquei minha expectativa no lugar errado. Eu acho que antes de tudo isso acontecer, eu... Eu tava meio perdido. E quem não tá perdido? Olha, peraí que eu tenho uma ideia. Não me julga, tá? É uma coisa meio... Meio analógica. Peraí. Não me julga, tá? Tchau, tchau. Tchau.